Cristiano faz as tarefas de casa, mas sempre de olho no hidrômetro. Quando ele não está utilizando água, fecha logo o registro. O morador do bairro Santa Tereza, em Divinópolis, adotou essa estratégia depois de notar que estava pagando pelo ar que passa pelo encanamento. Em fevereiro do ano passado, Cristiano chegou a mandar um vídeo denunciando o problema. Escuta aí pra vocês verem. Não tem água e o relógio rodando a 200 por hora. Não para. Isso contabiliza lá no relógio? Com certeza. Eu deixei aqui, minha esposa ficou aqui e eu fui lá fora pra ver o relógio rodando. Para acabar com o problema de passagem de ar pelos hidrômetros em Divinópolis, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do Executivo que obriga a Copasa a instalar dispositivos bloqueadores de ar para os consumidores da cidade. Uma lei já autoriza a instalação dos bloqueadores de ar nas tubulações do sistema de água, mas a compra e a instalação dos dispositivos ficam por conta do morador. Com a aprovação desse projeto, a Copasa passa a ser a responsável pela aquisição e instalação dos dispositivos em todos os imóveis. Fizemos essa proposta e agora vamos lutar pelo cumprimento da mesma que é a instalação de forma gratuita dos bloqueadores de ar por parte da concessionária, ou seja, da Copasa, pois ela quem presta o serviço, ela que vende, então, portanto, ela é quem deve se instalar de forma gratuita esses bloqueadores. A lei já foi publicada no Diário Oficial dos Municípios. Nós estamos notificando a Copasa na data de hoje, 23 de maio, notificando do cumprimento da lei que já foi sancionada, votada e aprovada pela Câmara Municipal de Divinópolis. Então, nós estaremos fazendo a nossa parte, que é a cobrança, e estaremos aguardando aí que a Copasa faça a parte dela. A Copasa discorda da determinação da nova lei. O que acontece hoje é que, conforme a orientação, resolução da Arçai e, inclusive, um TAC formalizado com a Copasa, com o Ministério Público, o usuário é que arca o concurso desse eliminador. Então, é uma matéria que já é pacificada na prestação de serviço pela Copasa. Então, a contestação, se for o caso e se for uma lei que for sancionada, claro que a Copasa vai questionar, porque já é um assunto que está pacificado dentro da prestação do serviço, definido e orientado pela agência reguladora. Nós ainda não recebemos oficialmente nenhuma resposta da Copasa, por isso a notificação. Aí, dependendo da notificação, nós vamos ter que resolver na Justiça, quando temos tentado resolver outras situações. Em agosto do ano passado, mostramos a revolta dos moradores do bairro da Vanuzi. Segundo eles, mesmo sem água, o relógio continua girando com a passagem de ar pelo cano. Esse aí é só ar, quer ver? Vou abrir a torneira pra vocês aqui, ó. Isso vai sair água, ó. Tá escutando aí? Tá escutando? Neste outro vídeo, o morador encheu um balão com a pressão do ar que sai pela torneira. Tiu-tiu-tiu! Depois da reclamação, a Copasa trocou o hidrômetro da casa do Wagner, mesmo assim, ele não confia e prefere fechar o registro quando a caixa d'água já está cheia. A gente vem, analisa ele três vezes ao dia, se tem água no encanamento. A partir do momento que tem água no encanamento, eu deixo aberto o registro. A partir do momento que eu vejo que não tem água na rua, né? Eu fecho o registro e aguardo até que a água comece a encher as demais residências. É onde eu venho ligar novamente o registro. Quem sente no bolso pela cobrança do ar, espera que a lei entre logo em vigor. Independente se a pessoa mora num lugar mais alto ou mais baixo, né? Para evitar esse custo maior do cliente, que seja da Copasa, eu acredito que sim, que deveria já colocar esse objeto, né? Já direto no hidrômetro.